Não existe viver sem você E se eu tivesse batido estaria sofrendo Coração doendo, querendo viver Tanta coisa que não se sabia no tempo ensinou Que não vale a pena fugir desse amor E viver sozinho seria pior E gostarmos morrindo uma vez Seguindo o caminho que a vida refi Nosso mundo não é mais o mesmo É muito melhor Se você tivesse vitória Seria tão triste Pra mim não existe viver sem você E se eu tivesse batido estaria sofrendo Coração doendo, querendo te ver Tanta coisa que não se sabia no tempo ensinou Que não vale a pena fugir desse amor E viver sozinho seria pior Que não vale a pena fugir desse amor E nós nada sorrindo também Seguindo o caminho que a vida refi Nosso mundo não é mais o mesmo É muito melhor E nós nada sorrindo também Que não vale a pena fugir desse amor E viver sozinho seria pior E nós nada sorrindo também Seguindo o caminho que a vida refi Nosso mundo não é mais o mesmo É muito melhor Nossa cruz não é mais o mesmo Nosso mundo não é mais o mesmo Nossa cruz não é mais o mesmo É muito melhor Nossa cruz não é mais o mesmo Nossa cruz não é mais o mesmo